Em Teoflotone, incíndios florestais foram registrados em vários pontos da zona rural. O Corpo de Bombeiros colocou todo o efetivo e equipamentos para o combate às chamas. Eu vou chamar o Fantônio Pesco para contar isso para a gente. É, Fantônio, fogo arel, aí vem a ventania, isso expande muito rápido. Se for um fogo controlado, tranquilo, mas se fugir do controle dá um problema terrível, hein, Fantônio? É, Nicolaitis, na verdade, aqui a coisa já saiu do controle. Nem mesmo os moradores, nós temos imagens da comunidade de São Julião, os moradores ontem nos enviaram esses vídeos. Há pelo menos três dias o fogo destrói tudo o que vê pela frente. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e aí entrou já naquele clima, Nicolaitis, naquele protocolo. Além dos militares que estão de serviço, aqueles que estão de folga perderam a folga. A escala de serviço ficou reduzida como forma de aumentar o número de militares disponíveis para combater esses incêndios em áreas de preservação ambiental ou em vegetação seca. Já tem fogo que se aproxima de casas, como na comunidade de São Julião. Os moradores tentam combater, mas não tem recurso suficiente. E para piorar, os locais são os mais difíceis de acesso. Só para você ter uma ideia, Nicolaitis, tem comunidade aqui que está com incêndio a mais de 70 quilômetros de distância de Teoflotone. Duas horas de viagem e ainda por cima não tem acesso em algumas localidades sequer a um caminhão tanque, a um caminhão de combate a incêndio. Então, é uma situação delicada. Inclusive, um helicóptero do governo já está baseado em Teoflotone para ajudar no combate às chamas nesses locais de difícil acesso. Nicolaitis, mas está seco. Mas está seco. Ontem, nós voltamos de Águas Formosas, eu e o repórter cinematográfico Vitor Cui, nós observamos o quanto a vegetação está seca e a necessidade que as pessoas façam acero, a necessidade que as pessoas não utilizem fogo nessa época do ano, porque qualquer descontrole, qualquer descuido pode virar um incêndio de grandes proporções. Lembrando que também o Instituto ICMBio já está com equipes, com brigadistas na cidade de Ladainha para proteger a Mata Atlântica, que todo ano o Nicolaitis arde em chamas. Mas aqui, por enquanto, a preocupação, esse fogo em vegetação seca, locais de difícil acesso e os bombeiros é que estão, tem que se desdobrar para poder combater essas chamas. E aí vem aquela questão também, Nicolaitis, quando é que a gente vai começar a ter um treinamento para os produtores rurais, através dos sindicatos, através das instituições, para combate às chamas, fazer aquelas brigadas voluntárias. Ah, mas isso é serviço do bombeiro, isso é obrigação do bombeiro. Infelizmente, às vezes a situação ultrapassa a capacidade dos bombeiros, então a prevenção é o melhor momento, a orientação das pessoas. Aí você pede uma localização, Nicolaitis, onde é que está o fogo? Ah, está na fazenda do Francisco, que é perto do sítio do Pedro. As pessoas têm que entender que tem que gerar uma coordenada através do GPS. Ah, mas eu não sei nem operar um GPS, ou utiliza o telefone. Olha, as coordenadas, vou te mandar aí a localização, utiliza o telefone que ele gera a localização para que até mesmo o Corpo de Bombeiros tenha uma situação de planejamento. Essa situação, amanhã nós vamos trazer uma atualização desse fato, Nicolaitis. É, Fantônio. Como você diz, sai do controle ao fogo, aí estraga tudo, mata vegetação, mata animais, e pode gerar transtorno para alguma residência que tem aí nesse perímetro. É um risco muito grande. Obrigado, Fantônio. Qualquer novidade você atualiza para a gente. Fantônio Pesso e Vitor Cunha. Esqueci de brincar com o Fantônio, que ele é uma eterna criança, né? Fica para a próxima.